Ela fala em francês, né? Não, ela fala em inglês. Quando pede. É, o foco dela é francês. Isso eu não vou me negar. Eita, tem uma mina codando em português. Acho que nunca aconteceu isso. Muito cuidado pelo sub. Valeu, preta. Velho, tem uma mina, eu acho. Tem uma mina codando. É, já vou avisar aqui pra respeitar. Deixa eu tirar aqui. Não preciso lembrar aqui. Tipo, se tá na comunidade é pra respeitar a mina. Beleza? E eu vou passar o host pra ela. Eu só quero que vocês respeitem. Não é pra falar, nossa, como você é bonita. Isso não acrescenta porra nenhuma. Já tô fazendo um pouquinho grosso. Legal? Vocês elogiam o meu código. Não fico elogiando a minha estética. Beleza? Então, eu vou fazer o sorteio. Vou passar o host. Por favor, apoiem a mina. Beleza? Da mesma forma que vocês apoiam os caras. Eu tenho que dar uma cobrada porque tem uma galera que não tem noção. Beleza? Não...